Olá, eu quero fazer um pedido a todas as militâncias de todos os partidos que apoiam o Lula. Neste final de semana nós precisamos ir às ruas, conversar com as pessoas, dialogar diretamente, olho no olho, conversando, buscando trazer mais votos para o Lula nesta eleição do segundo turno. No domingo nós vamos fazer uma grande caminhada com mães, pais, filhos e jovens aqui no Eixão Norte e queremos que todos estejam conosco. E na semana que vem nós não podemos descansar um minuto sequer, porque esta eleição será vencida pela garra, pela determinação, pelo trabalho de todos nós. Por isso eu quero pedir a vocês, neste final de semana, vá para as atividades que os partidos estão organizando e durante a semana vamos conquistar todos os votos possíveis. A vitória do Lula será a vitória do povo brasileiro e isso está nas nossas mãos. Vamos juntos eleger o Lula presidente de novo. Um grande abraço.